Boa tarde, professora Maria Celiana. Eu vou iniciar lendo os nossos comunicados. Primeiro, a nossa entrevista será distribuída através de uma licença pública Creative Commons. Segundo, a transcrição da nossa entrevista será publicada em português pelo periódico tchequímica e, em inglês, pelo Southern Journal of Sciences. Terceiro, nossa entrevista tem uma previsão de duração de até 45 minutos, mais ou menos. E o quarto, muito importante, eu não sou um repórter. Tudo bem? Tá ótimo. Claro, vamos, vamos, transparência, né, professora? Hoje, nós temos a honra de receber a professora Maria Celiana Pinheiro Lima, diretora-geral do Campus Duque de Caxias, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Professora, a senhora poderia inicialmente apresentar a senhora e comentar um pouco sobre a sua carreira? Então, primeiramente, assim, bom dia, né? Bom dia. Gostaria de dizer que é um prazer estar participando dessa entrevista, da importância que o evento disponibiliza para divulgar as instituições que estão aí parceiras. Com relação ao meu currículo, eu sou formada e licenciada em Química, né, pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em Química Inorgânica e doutora em Ciência de Polímeros, né, pela UFRJ. E atuo no Instituto Federal desde 2006 como professora de Química e estou na Direção-Geral do Campus desde 2018, e esse é meu segundo mandato. Parabéns, professora. Obrigada. E é isso, né, já tenho um pouquinho aí de experiência com a instituição pública e eu atuo nesse campo, no Instituto eu estou desde 2006, mas neste campus eu estou desde 2009. Já é bastante tempo? Já, já conheço um pouquinho a rotina. É verdade. Prof, para seguirmos com a nossa entrevista e mantermos nosso cronograma. Vou fazer a primeira pergunta, tudo bem? Tudo. Qual o curso mais antigo oferecido pelos Campos Duque de Caxias e quando ele foi fundado? Então, como todo Instituto Federal, nós trabalhamos com a verticalização do ensino, né, então nós temos desde o ensino técnico, perpassando aí pelo técnico integrado ao ensino médio, somente o técnico, proeja, que é a educação de jovens e adultos, e também graduação, né, graduação e pós-graduação. No Campos Duque de Caxias, né, em termos de graduação, que é o público que vai participar do evento, é o nosso curso mais antigo, é a licenciatura em Química, começamos a ofertar em 2009, formamos a primeira turma em 2012, e no ano passado, né, não, desculpa, esse ano, 2024.1, nós começamos a ofertar o bacharel em Química. Então, nós temos esses dois cursos de graduação, só para entender um pouco do Instituto, o Instituto, ele é dividido em 15 campos, nós temos campos que tem basicamente somente ensino de graduação, mas a lei federal dos institutos federais, é, prevê que todos os campos têm que fazer essa verticalização, né, passando desde a educação básica, né, educação de jovens e adultos, graduação e pós-graduação. Com relação à pós-graduação no nosso campus, nós temos uma pós-graduação em Estrito Sense em Educação Física Escolar. Na área de Química, a gente ainda não tem nenhum curso. Chegaremos lá. Chegaremos. Somos novos ainda, né, o campus, ele começa em 2006 e com graduação em 2009. Então... É bastante recente. É, é. Mas, assim, a gente já formou aí, tem bastante, já temos egressos doutores e professores de universidades federais. Isso nos dá muito orgulho. Com certeza. É. Professora, nossa segunda pergunta. Atualmente, qual é o curso mais procurado pelos estudantes? Não precisa ser necessariamente no campus, Duque de Paxias, pode ser no IFRJ também. Então, em termos de graduação no campus, né, nós temos a licenciatura, porque o bacharel é muito recente. Então, ele ainda está aí pegando espaço. Mas no instituto, nós temos engenharias também, né. Tem engenharia no campus, é Paracambi, né. Então, assim, é bem procurada a engenharia de produção e tem engenharia mecânica também, né. Então, assim... E também vão ser os mais procurados. É, é, é bem procurado. E nós temos também em Arraial do Cabo, que é um curso de informática, né, de nível superior, que também tem uma procura alta. Mas aí tem ciências biológicas no Maracanã, que também... Então, assim, é esse... Porque eu conheço bem a procura do campus Duque de Paxias. Mas, assim, eu sei que essas engenharias, né, em termos de número de inscritos, é bem alta também. Porque são municípios... Por exemplo, o município de Duque de Paxias, ele está próximo ao município do Rio de Janeiro. Já os outros municípios são mais afastados. Então, não tem ensino público gratuito, né. E aí essa procura aumenta, obviamente, dos alunos que têm baixo poder aquisitivo. Que aí esse deslocamento reduz e eles conseguem fazer ensino superior. Que é a ideia mesmo do Instituto, né, que é a interiorização da educação pública, de nível superior. Então, assim, acaba que nesses municípios a procura é bem alta. Aqui a gente divide, né, a gente tem uma concorrência dividida com a UFRJ, com a UERJ, né, porque o aluno, ele consegue ir de trem de Caxias para a UERJ, né. Já para o fundão, apesar de distância territorial, o fundão, na UFRJ, está mais próximo do Duque de Caxias, a parte de transporte intermunicipal é bem precária para a UFRJ, e aí acaba que é um... Facilita. É, dificulta os alunos a ir. E, assim, no estado do Rio de Janeiro, é muito precário, assim, é muito cara a passagem. Então, assim, muitos jovens de baixa renda não têm condições de estudar, principalmente no ensino superior. Porque no ensino superior as famílias já demandam que esse jovem trabalhe, né, e às vezes ele, infelizmente, não consegue fazer. Tanto que a gente tem uma pesquisa de... até eu sou coordenadora dessa pesquisa de acompanhamento do egresso, e, assim, 90% dos alunos que a gente forma no campo são de Duque de Caxias, né. Então, assim, mostra que realmente a gente atende aquele público que... e são jovens de Duque de Caxias, e 90% desses formando também participaram de algum projeto que forneceu bolsa. Então, isso mostra, assim, iniciação científica, PIBID, PET, de alguma assistência estudantil. Então, é um jovem que, mesmo o campus estando num município, é um município territorialmente grande, sai muito caro para ele estudar. Então, quando ele tem esse auxílio, facilita a permanência e êxito desses alunos, entendeu? Então, assim, a gente percebe bem isso. Perfeito. Professora, nossa terceira pergunta. Então, hoje, assim, os professores, eles fazem pesquisas tanto na área de ensino, né, ensino de química, que aí está dentro da parte de educação, como nós temos também os professores que fazem ainda pesquisa de bancada. Mas, assim, em termos de quantitativo, de publicações, a gente publica mais na área de ensino de química. Perfeito. Acredito, assim, como é um campus novo, a parte de infraestrutura, de laboratório, a gente tem os laboratórios, mas são laboratórios mais voltados para ensino, né, para laboratórios de ensino mesmo. Porque, assim, tem química geral, aí atende a disciplina de química geral, inorgânica, disciplina de inorgânica, enfim. Mas, e aí os professores, a gente tem vários programas, né, tem o programa do PIBID, que é para a formação de professores, tem o PET, que é um programa dentro da licenciatura em química, que atende aos alunos da licenciatura, então, são projetos voltados para a formação de professores. Então, acaba que esses professores desenvolvem pesquisa mais voltada para a área de educação, em especial ensino de química. Aí, quando eu falo ensino de química, é abrangente no sentido de, nós temos professores que fazem pesquisa com alunos, metodologias de ensino aprendizado para aluno com deficiência visual, mas aí eu estou formando o professor de química, né, que vai ter essa experiência, essa vivência de adaptar materiais para alunos, né, com deficiência visual, alunos surdos, enfim. Mas a gente tem também outras áreas dentro de ensino de química, então, assim, é bem abrangente as publicações, mas, estatisticamente, é mais voltada para ensino de química. Perfeito. Nossa quarta pergunta, professora Celiana. Quantos cursos de pós-graduação o Instituto Federal do Rio de Janeiro oferece atualmente e em quais áreas do conhecimento? Então, o campus Duque de Caxias, a gente não tem mestrado e doutorado, mas o campus Nilópolis e o campus Rio de Janeiro possuem, né, então, o campus Rio de Janeiro tem mestrado na área de alimentos, né, em ciências de alimentos, e o campus Nilópolis, ele tem mestrado e doutorado na área de ensino de ciências. Perfeito. E aí a gente tem, ao longo dos outros campos, várias pós-estrito-senso. Desculpa, é lato-senso, né? Tem várias. Nós temos em educação física escolar, então, assim, permeia várias insegurança do trabalho, enfim, tem várias. Porque essa pós, ela oferece, aí tem períodos que pode ser suspensa a oferta, depois volta, né, não é como mestrado e doutorado que tem entrado semestralmente. Perfeito, perfeito. Partindo para a nossa quinta pergunta. Quando estudantes internacionais desejam estudar no Instituto Federal, como se procede o envio da proposta do aluno até a sua chegada? Além disso, como são as instalações e a infraestrutura para receber alunos estrangeiros? Então, nós já recebemos, inclusive, no campus Duque de Caxias, e a gente recebe tanto alunos de nível superior quanto alunos de nível médio técnico, né? Então, a gente, o ano passado, a gente estava até com uma aluna, né, que veio, acho que... Se eu não me engano, era da Noruega. Mas, assim, geralmente, esse intercâmbio, ele acontece com o edital próprio do Instituto. A reitoria lança o edital, né, e aí os alunos participam. E também, o nosso setor de internacionalização, às vezes, o Instituto participa de editais de outras instituições, né, no exterior. E aí, o Instituto participando recebe esse aluno, né? Então, tem essas duas modalidades. O campus Duque de Caxias, a gente não tem alojamento, né? Então, assim, quando a gente recebe um aluno, geralmente, esse aluno que participou do edital, ele recebe uma bolsa e ele vai se custear, né? Vai alugar um espaço e fica nesse espaço. Quando a gente tem, para alguns alunos, são poucos, mas que vêm de municípios distantes, ou a gente já teve situação de vir de outro estado. Quando isso acontece, para estudar regulamente com a gente, a gente tem um programa de assistência estudantil. Então, quando esse aluno vem de um local muito distante, ou de um outro estado, ele recebe uma ajuda de custo para pagar o aluguel. Ele comprova que está pagando aluguel e aí ele recebe uma bolsa para complementação no valor desse aluguel, entendeu? Então, basicamente, a gente trabalha dessas duas formas. Mas os alunos da internacionalização que nós já recebemos, geralmente, eles recebem uma bolsa que vai custear as despesas deles. Ou a bolsa é concedida pelo Instituto Federal, ou é concedida pelo órgão de origem do edital. Que às vezes a gente participa de outros editais internacionais. Perfeito. Vamos para a nossa sexta pergunta. O Campus Duque de Caxias está participando do evento da conferência, a Second Southern Science Conference. Que segue um modelo diferenciado de organização, envolvendo múltiplas instituições. Quais benefícios que o Campus Duque de Caxias espera trazer para seus estudantes ao se empenhar na projeção internacional através deste evento? Então, primeiro que a gente ficou muito, né, feliz de estar participando, acho que é o segundo ano que a gente participa, né, desse evento. Através da professora Aline, a gente agradece bastante essa parceria. E eu acho, assim, que é um evento muito importante para os nossos alunos, né, e para os nossos professores também. Primeiro que é um evento internacional, então, assim, é uma vivência de um evento internacional, né, que é diferente, apesar de ter, né, o mesmo, a mesma estrutura de um evento nacional, mas aí você tem a oportunidade de conhecer o que que os outros países também estão pesquisando e publicando e desenvolvendo, né, dentro dessa área. E por ser um evento que participam várias instituições, né, se a gente olha a programação do evento, é um evento que tem temáticas diversas, né, então, assim, o leque de oportunidade para o aluno estar escolhendo uma temática e estar vivenciando, né, e aprendendo dentro daquela área, né, ele tem uma vasta programação. Então, assim, e outra coisa que eu achei bem interessante é ter essa oportunidade do online, né, porque a gente consegue que o maior número de alunos participem. Porque se fosse somente presencial, né, como tem a questão de orçamentária, iria impactar, talvez você mandaria um aluno, né, então, como é online, então, o aluno vai conseguir participar, né, um quantitativo muito maior, então, vai gerar conhecimento para eles, vivência com outros pesquisadores de outras instituições, né, até de outros países. Então, assim, eu achei muito enriquecedor e eu acho que o Congresso e a organização desse evento ter essa preocupação, né, é muito importante para a formação dos nossos jovens. Então, assim, eu fiquei muito feliz e parabenizo a organização por isso. Transmitirei aos colegas. Ah, obrigada, transmita sim, que eu acho, eu acho assim, que geralmente as instituições, né, que realizam esses eventos não dão tanto oportunidade, principalmente quando o evento é internacional. Então, a gente fica muito feliz de saber, né, que tem um público dentro dessa área de pesquisa que tem essa preocupação, né, de promover a ciência e a tecnologia para os jovens, esse conhecimento. Então, assim, quando eu olhar a programação, a programação é maravilhosa e, assim, é muito vasta, né, pega muitas áreas. Aí você fica querendo ver tudo, eu digo, nossa, vai ser muito bom para os alunos que, assim, ah, eu gosto mais da área de alimentos, tem, da área de medicina, tem, da área de meio ambiente, tem. Então, assim, poxa, a programação está maravilhosa. Tem a área da educação também. Então, assim, eu achei que ficou muito bom mesmo. Olha. E para todos os gostos. Exatamente, olha, vai dar para escolher. Vai. Deus permita que eu possa gravar todos e ver com calma. Pois é, e eu também achei muito legal isso, né, porque depois ele, mesmo que, ah, eu gostaria muito de ver isso aqui, mas é na hora da minha aula. Mas depois ele consegue entrar e assistir, né? Exatamente. Isso eu achei fantástico também. Eu vou me inscrever também e vou tentar ver o que é que eu consigo. Perfeito. Professor, passando para a nossa próxima pergunta, ok? Isso aqui é uma dica porque, como a gente tem diversas instituições, é sempre bom a gente ouvir nossos parceiros. Hoje a gente está tendo a comodidade do fuso horário estar a nosso favor. Mas poderia estar o inverso. Então, considerando os desafios impostos pelas diferenças de fuso horário, quais sugestões a senhora daria para a organização do evento, visando maximizar a participação dos estudantes da instituição? Pois é, a dica que eu pensei em dar, você já falou que vai fazer, né? Que era a situação de gravar, né? Porque, assim, hoje a gente tem uns jovens, é uma outra geração, né? A famosa geração Z, que é uma geração muito ligada no vídeo, né? Então, assim, gravar essas palestras para que esses alunos que estão participando consiga ver em outro momento, eu acho super importante. Não só os alunos, como os servidores também, né? Todos nós. Sim. Então, assim, muitas vezes aqui na instituição tem alguns eventos que eu não consigo participar, mas ficou gravado e depois eu assisto. Então, assim, eu acho que é muito importante que fique lá no repositório, onde a gente entra para fazer a inscrição e que a gente consiga realmente assistir. E eu não diria nem somente o fuso horário, né? Tem a questão também, assim, hoje a gente tem jovens que trabalham, tem as aulas nas instituições, não vão parar, né? Porque é um evento que não é dentro da instituição. Então, assim, esse aluno, eu quero muito assistir essa palestra. É a área que eu pretendo desenvolver, minha pesquisa, meu mestrado, meu doutorado, e aí ele consegue assistir em outro momento. Então, eu acho que essa pegada de vocês, de gravar, por mais que eu sei que vai dar muito trabalho, mas eu acho, assim, que o retorno desse trabalho, né? De gerar conhecimento, de divulgar essa pesquisa, ele vale muito a pena. Então, assim, eu diria que é muito importante ter essa gravação, né? E, assim, uma outra forma também, mas, assim, eu já vi que a programação tem diferentes horários, né? Sim. Então, assim, os alunos vão poder escolher. Então, assim, como vocês já vão atender, tanto na variação de diferentes horários, né? Para o público, porque, ah, eu estudo de manhã, tem a tarde, tem noite. De, ah, eu estudo à noite, tem manhã e tarde, já tem isso no evento. Então, a gravação, eu acho que foi uma aposta bem acertada, digamos assim. E tomara que dê certo, que às vezes... Vai dar, sim. Às vezes sai a internet do ar, tem isso. É, vai sair disso. Mas aí, assim, se perder um ou outro, infelizmente, pode acontecer, né? Mas, assim, vocês vão gravar e disponibilizar para assistir em outro momento? Ou vai só transmitir ao vivo? Prof, a ideia é manter a gravação pelo menos por um período, tá? Isso, isso. Ah, quatro, cinco dias para o pessoal que participa. Que perdeu com a fé. É até bom saber disso, que quando eu for, eu vou nas salas, tanto da licenciatura quanto do bacharel, né? Divulgando o evento, que a gente já mandou e-mail, mas eu quero ir na sala, porque quando você vai e fala da importância, importância para a formação deles, né? Importância também que eles vão receber um certificado de participação, isso para o currículo, né? Lógico que, primeiramente, é o conhecimento adquirido, mas esse conhecimento a gente precisa comprovar em forma de certificação, né? É verdade. E aí, eu vou nas salas e aí eu já falo, ó, quando não conseguir assistir, vai ficar gravado lá, mas é um período, né? No máximo cinco dias, já vou fazer esse... Vamos tentar o máximo possível. Sim, sim. Mas como é que... Mas é bom que eles já ficam com essa pegada de voltar lá para assistir. Exatamente. Vai ali, porque tem prazos para cumprir, né? Então, resolver todas as demandas possíveis. Tá ótimo. Professora Celiana, estamos chegando na nossa última pergunta. Ao participar de um evento internacional sem custos para os estudantes, o Instituto Federal do Rio de Janeiro demonstra seu compromisso em oferecer oportunidades valiosas. Como a senhora avalia a importância da participação dos alunos em eventos internacionais para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional? Então, eu já venho falando isso ao longo da entrevista, né? E vou reforçar novamente aqui, né? Porque, assim, a maioria dos eventos, tanto nacionais como internacionais, são eventos que custam muito para esse aluno, né? Tanto assim, que a gente tem uma política lá no campus, que a gente paga um evento anual para os alunos que fazem pesquisa no campus, né? E aí, os outros que não fazem, porque o orçamento é curto, né? Eu sempre brinco... É verdade. Infelizmente, o cobertor é curto e a gente vai priorizar quem faz a pesquisa. Mas, assim, isso não quer dizer que... Aí, eles, às vezes, falam, professora, e se todos fizerem? Eu digo, é, se todos fizerem, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Como isso está acontecendo? Pois é, eu falo para eles, assim, a gente cria regulamentos de acordo com a realidade. Então, assim, se todos fizerem, a gente vai criar outro critério. Se vai ser um critério justo ou não, aí a gente vai debater, porque justiça nem sempre a gente consegue, até duvidar, né? Eu sei o que é justiça. Mas, assim, o que eu achei muito importante do evento, né? Da Conferência Científica do Sul, é exatamente essa situação de vocês pensarem em incluir esses jovens, quando vocês disponibilizam que a inscrição é gratuita. Então, assim, você oportuniza vários alunos a estarem participando. E aí, o evento ainda vem se mostrando, assim, com a gama grande de oferta de conhecimento. Você tem na produção de alimentos, você tem na produção de energia, ciências ambientais, educação. Então, quando você vê a programação inteira e você deixar isso disponível para que o jovem possa participar e não vai ter custo, né? Eu acho, assim, que vocês foram... Eu tiro o meu chapéu mesmo de coração, porque, assim, é tudo tão caro nessa área, né? Você vê vários eventos acontecendo com um preço altíssimo, inclusive para o aluno de graduação, né? Que é um aluno que está iniciando sua vida acadêmica. E aí, vocês deixarem isso disponível de forma gratuita. Eu achei, assim, fantástico mesmo e dou meus parabéns. É uma oportunidade muito grande. E o que eu acho mais legal, assim, tomara que esse jovem que esteja iniciando, vivenciando isso, ele leve isso para a vida dele e que, futuramente, que ele participe de organizações, ele também tenha essa defesa, né? Para que outros tenham oportunidade. Então, assim, quando a Aline me convidou e quando eu comecei a ler e vi que era nesse formato, eu fiquei muito feliz mesmo, de coração, de saber que tem um grupo de pesquisadores no meu país, né? Em outros países também, que pensa a educação dessa forma, né? Que pensa a ciência e tecnologia dessa forma. De coração, fiquei até um pouco emocionada. Porque eu acho que é isso. É quando a gente... Sempre que tem valor, né? Acaba que, para uns, o valor é barato. Para outros, não é muito. É o caríssimo. Então, assim, eu estou como direção geral de um campus que ele está localizado numa área, né? Que tem uma questão social e econômica muito forte. São pessoas que realmente precisam muito. Então, assim, eu escuto do jovem. Eu não estou ouvindo porque eu não tenho dinheiro para pagar o transporte, né? E como a gente sempre fala, na hora de escolher, você vai escolher comer, né? Óbvio. Infelizmente ou felizmente. Mas é verdade. Então, assim, jamais ele vai conseguir... Não, eu vou participar do evento, vou pagar um valor X. Não vai. E aí, como não tem a cobrança dessa taxa, né? E para além do valor, né? Da taxa, né? Da inscrição, eu acho que é a oferta também do que vocês apresentam de conteúdo, né? De opções, de pesquisa, né? Eu achei, assim, fantástico mesmo. Eu também. Parabéns. Falando como um insider do evento, a senhora também é. Mas, comparando essa edição atual com a edição anterior, como progrediu os nossos colegas, tanto os brasileiros quanto os colegas de fora. Nossa, a Irma está muito motivada. Tu vê cada palestra, assim, ó. Eu fico conversando, a gente recebe as notícias. A parte de saúde, né? A parte de produção e desperdício, que é uma coisa que a gente está falando muito na atualidade. Produção de medicamentos. E dentro dessas áreas, tem várias sub-áreas, né? Que você pode estar optando. Realmente, assim, eu fiquei feliz de saber que conseguiu juntar, no único evento, diferentes áreas. Que é difícil, né? Quando a gente vê um evento assim, às vezes fica muito restrito a uma única área. E aí, não. O evento... E realmente, para o aluno, né? Que está iniciando a formação acadêmica, vai ser maravilhoso. Porque, às vezes, ele... Ah, eu nem sabia que meu curso é muito perpassado por essa área, né? E aí, eu vou saber do que que fala. E aí, vai ter esse conhecimento. Eu falo sempre com meus alunos. Quando eu era aluna de graduação, né? E ao longo da minha formação, eu assistia muitas palestras, né? De diferentes áreas, às vezes. Eu lembro que eu fui fazer um curso de férias na parte de produção de vinho, de alimento. E quando eu fui participar do meu mestrado, na entrevista, perguntar por que você foi fazer curso nessa área? Eu digo, para ter conhecimento, que é uma parte que eu gosto e tinha curiosidade. E isso ajuda muito a você ser um profissional que você consegue exemplificar em sala de aula diferentes conteúdos com diferentes áreas. Então, eu falo muito isso para ele. Que é importante ter conhecimento. E que esse conhecimento seja abrangente. Quando você sabe muito de uma única coisa, é como se você soubesse pouco. Se você sabe muito de muitas coisas, você fica um profissional bem diversificado. Então, eu vendo muito esse slogan lá para os meus alunos. Perfeito. Professora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Antes de concluir, gostaria de agradecer a nossa colega Aline, que propiciou o nosso contato. Sim, sim. Dizer que foi um prazer falar com a senhora. E, em nome dos colegas da conferência, agradecer esse momento. Agradecer ao Campus Duque de Caxias, ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, por participarem do evento. E todos os alunos são muito bem-vindos, os professores também. E nos encontramos em alguns meses. Está ótimo. E eu gostaria muito de agradecer, né? Agradeço toda a organização do evento. E, em especial, também à professora Aline, né? Obviamente, ela é esse cross-link, né? Essa pessoa que fez essa ligação entre a gente. Está vivendo essa oportunidade. Eu acho que esse ano também, essa oportunidade de divulgar as instituições é muito importante, né? Para a gente conhecer o que cada um faz. É importante também para os alunos, né? Que vão participar. Depois eles entram lá no site e verem. Ah, essa instituição está fazendo o quê? Ah, gostaria de conhecer, de ir para lá, fazer um mestrado, um doutorado. Um intercâmbio, exato. Um intercâmbio. Importantíssimo, né? E é isso, assim. Estamos sempre disponível. Está convidado para vir conhecer o campus. E quando estiver aqui perto, tem meu celular. Oh, professora, quero conhecer. É o maior prazer que a gente vai estar recebendo. E vamos aí aguardar os próximos eventos que cada vez mais ele cresça e que atinja diferentes públicos. E muito obrigada mesmo, de coração, de estar participando desse momento. Muito obrigado, professora. Agradecemos e bom dia para a senhora.